Eu acho que é por isso que os caras não ficam comigo, porque as minhas lingeries, elas são exatamente... Cara, eu vou mostrar onde a minha calcinha, mano, mais sexy. Ela tem um gato na bunda, escrito miau. É sério. Ela é cinza e preta. E na bunda ela tá escrito miau. Com um olhinho de gato assim. Eu juro. Eu não tô zoando. Você quer que eu mostre ela? Eu vou mostrar na próxima live, que ela tá lavando. É sério. Esse decote é incrível. Na verdade, gente, eu vou ser bem honesta.